Música Os lixões incomodam e ainda são realidade em Minas Gerais. Em 2003, quando foi lançado o projeto Minas Sem Lixões, eram 823 em todo o estado, de acordo com dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM. Em 2014, este número caiu para 258, mas a meta do projeto de terminar o ano sem lixões não foi cumprida e as reincidências foi o que mais preocupou a FEAM. Viemos trabalhando com o município, dando apoio e até impondo algumas sanções administrativas com relação a esses municípios. Em 2005, o estado assinou com os municípios 516 TACs, termos de ajustamento de conduta para os municípios conseguirem resolver essa situação. Segundo o levantamento da FEAM, um dos fatores observados que pode ter dificultado a implantação do projeto foi o tamanho dos municípios e, consequentemente, o pouco recurso disponível. Das cidades mineiras que ainda utilizam o lixão, 95% tem menos de 50 mil habitantes. Mesmo assim, Renato explica que a queda no número de lixões foi significativa e, mesmo não conseguindo atingir a meta de implantação de aterros sanitários, muitas cidades já possuem aterros controlados, que é um passo importante na redução dos impactos ambientais. Em uma área ainda não adequada, não preparada para receber esse resíduo, com a impermeabilização, mas que ela opera e tem algumas condições de operação que diminuem esses impactos. Então, você tem uma recobertura, você tem um cercamento, você não tem a presença de catador, você não tem a presença de animal. Isso é o aterro controlado. A Associação Mineira de Municípios reconhece o esforço, mas está preocupada com a situação. Segundo o diretor, sendo lixões ou aterros controlados, cerca de 350 a 400 cidades ainda são penalizadas por isso. É uma secretaria municipal de meio ambiente, ela tem um viés diferenciado da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Defesa Pública, que recebe verbas advindas da União ou advindas do Estado. No caso do meio ambiente, não há receita para tofim. Primeiro, eu tenho que implementar alguma prática ambiental no meu município, para fazer justo ao ICMS ecológico. Ou seja, eu gasto primeiro para obter algum recurso posterior. E eu não aplicando alguma medida que venha contemplar a questão ambiental no meu município, eu posso, inclusive, ficar aliviado de algum programa de governo que me garanta alguma verba para alguma destinação ambiental em municípios. O diretor ainda lembra que a pior situação se encontra no norte do Estado e que por lá, até a união de esforços é um problema por causa da distância entre as cidades. Ou passa-se para uma empresa privada a questão da gestão do lixo, já está acontecendo em algumas cidades de Minas Gerais, me permitam não citar aqui agora, mas tem quatro, cinco, seis cidades aí que estão chegando nesses municípios em áreas apropriadas. A empresa privada é uma saída para o gestor municipal. Ou então, permanecendo ainda com o sistema antigo, o gestor cuidar também do lixo urbano, ele vai ter que fazer um consórcio por questões várias. E esta união de esforços difícil para alguns municípios foi a saída mais viável para outros conseguirem se adequar. Os chamados consórcios regionais foram criados para facilitar a disposição de resíduos sólidos de várias cidades em um único lugar. Os custos são rateados e a implantação do aterro sanitário fica mais fácil. Uma forma de disposição adequada, porque essa área foi preparada, teve um projeto, teve critérios de impermeabilização, critérios de retirada do chorume desse material, que é o líquido que sai do resíduo sólido urbano, é o chorume, que vai ser tratado e não vai para a água subterrânea ou para a água superficial. Então, a forma adequada é o aterro sanitário e é essa terceira forma que a gente tem buscado. Um exemplo é o de Sabará, que já apresenta bons resultados. Ele tem capacidade para receber resíduos de 44 cidades da região metropolitana e foi construído para suportar uma carga de 4 a 5 mil toneladas de lixo por dia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto